O Museu Nacional da República em Brasília foi palco da cerimônia de abertura da 16ª Primavera dos Museus. Neste ano, a temporada conta com milhares de eventos programados em todo o país. Na esplanada dos ministérios em Brasília, uma cerimônia com projeções e visita guiada ao Museu da República marcou a abertura de mais uma edição da Primavera dos Museus. O evento segue até 25 de setembro com uma série de atividades em várias instituições culturais de todo o país. Neste ano, o evento busca promover diferentes abordagens sobre os 200 anos de independência do país e tem mais de 770 instituições participantes. O público pode aproveitar uma diversidade de museus para todos os gostos.